Fala galerinha, bem-vindos de volta a nossa análise on-chain semanal, que nessa semana traz a análise on-chain do Bitcoin e também o relatório da Glassnode, que tenta desvendar se nós já passamos pelo fundo. Se liga aí! No último vídeo, galera, há 15 dias atrás, eu mostrei para vocês que as baleias estavam com fome e eu também, que não quero ficar para trás, acabei entrando com eles e entrando no risco aí. Obviamente que há um risco sempre no nosso mercado, né, galera? Mas quem não se arrisca também acaba ficando para trás, tá certo? Entrei lá com eles em 34k e agora tive a oportunidade de subir aí o meu stop loss, tá bom, pessoal? Eu vou mostrar para vocês como que estão aí os suportes e as resistências do Bitcoin e se você há 15 dias atrás pegou aquela call, então não se esqueça aí de deixar o seu like, tá bem, galera? Além disso, o que nós temos de novo? Nós temos também o relatório da Glassnode tentando mostrar para a gente se nós já chegamos no fundo desse movimento ou não. Galera, o volume do Bitcoin vem se recuperando, ele chegou a tocar a região de 13, 14 bilhões, todo mundo achando que o Bitcoin ia morrer, mas como sempre ele sobrevive e passa e engana todo mundo, certo, pessoal? E essa semana já está chegando em 23 bilhões de dólares, a minha fonte é a CoinGecko, mas se vocês observarem todos os outros sites de busca aí que fazem análise de volume, vocês vão reparar que essa semana o volume tem se recuperado lentamente aí, mostrando que talvez um fundo local já tenha sido atingido, tá bom, pessoal? Bom, quando eu publiquei para vocês da última vez, lá eu falei para vocês há 15 dias atrás que as baleias estavam comprando e que eu achava que ia romper essa região, então por isso essa região dos 38 aqui ia romper essa resistência, então por conta disso eu entrei aí junto com as baleias e aí tive Covid, infelizmente não pude gravar para vocês a semana passada, mas se você está no nosso grupo do Telegram, lá eu estou sempre atualizando a nossa galerinha e falei para eles lá, para o pessoal que imaginava que ia romper e que ia continuar o movimento de alta, tá bom? Nesse exato momento a gente rompeu aqui também e agora está testando esse suporte aí da região dos 43 mil dólares, eu não imagino que vá perder, vou mostrar para vocês porque creio que não vá perder esse suporte, só imagino que vá testar ele sim e acredito na verdade é que nós vamos acabar sim voltando a crescer e vamos romper essa região dos 46K, essa é o que eu imagino aí para médio prazo, tá bom, pessoal? A dificuldade maior nossa vai estar justamente na resistência de 50K, lembre-se que eu sempre uso, como eu uso a teoria de Gauss aí, é sempre esse valor, mais ou menos 2,5%, pode também dar uma pequena agulhada para um lado ou para o outro, tá bom? Mas até lá ainda vai ter muita história para contar, então o que eu fiz galera foi subir aí o meu stop para essa região e vou aguardar, porque eu imagino, como eu vou mostrar para vocês, nós estamos com uma força compradora boa, eu creio que nós vamos na verdade ter uma continuidade de alta. Então vamos ver como que está a força compradora. O número de transações subiu aí de 249 para 258K, nós tivemos um aumento aí de 3,2% na atividade, então isso mostra a galera das antigas, a força compradora das antigas, que sempre são os primeiros a reparar que o mercado está revertendo, tá bom, pessoal? Então fiquem atentos e acompanhem eles para saber o que nós estamos passando, tá bem? O pessoal das antigas também podemos ver eles nas carteiras ativas, tá bom? Então o que nós estamos vendo aqui? Que na última semana saltou de 883K para 942K essa semana, basicamente um aumento de 6,7%, mostrando que o pessoal das antigas está bem interessado na rede, tá bom? Os mais novos também, as carteiras novas aumentaram em 3%, saíram de 635K para 655K, nós estamos tendo um incremento a mais de aproximadamente 18 mil carteiras novas por dia, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco no relatório da Glassnode. Para fechar a força compradora, vocês já sabem como eu faço, para quem acostuma o canal, acompanhar o canal, eu estou aí mostrando para vocês o Hash Rate, que nessa semana, apesar de que ele vinha numa grande alta, tá vendo, pessoal? E nessa última semana nós tivemos uma estabilidade e estamos com ao redor de 188 hexahashes por segundo, tá? Então o que eu sempre falo para vocês? Quando a força compradeira está dando 2, 3% de alta, eu ganho confiança de que nós podemos avançar com o preço. E é o que eu estou vendo aqui, nós estamos com um crescimento em torno de 3%, então isso mostra que dentro da análise on-chain, a condição está favorável. Óbvio que nós estamos acompanhando aí com as análises, mostrando que o mercado está recuando um pouco, o mercado global, então a gente tem que acompanhar todas as variáveis para poder fechar os nossos trades, tá bom? E na força vendedora, o que nós estamos observando? Bom, primeiro eu estou mostrando para vocês aqui o supply de 30 dias, aí envolve os traders, né? E mais os mãos de alface também, que não conseguem segurar muito no mercado, eles ficam com medo com qualquer movimento do mercado, e eles aí então, vocês podem perceber que eles saíram da atividade de 1,66 milhões para 1,74 milhões, nós temos um aumento aí de 4,8% na atividade, eles são os que mais mudaram o comportamento nesse período, nesse pequeno período de alta que nós tivemos essa semana, tá? O pessoal de 180 dias, que é um pessoal que faz um movimento bastante interessante, eles também aumentaram aí as posições, a atividade deles de 4,39 milhões para 4,47 milhões, nós tivemos um aumento de atividade desse pessoal de 180 dias, ao redor de 1,8%, tá? Eles são os grupos que estão em movimento, mas eles têm poucos bitcoins nas suas mãos, tá? Quem mais tem bitcoins em suas mãos são o pessoal de atividade de 1 ano e de 5 anos, e como vocês podem ver, esses dois grupos tiveram uma estabilidade aí nessa última semana, tanto o grupo de 1 ano quanto o grupo de 5 anos, que parece aqui, mas é por causa da escala, não temos aí uma diferença muito grande, não chega nem a 0,5%, tá? Então, por conta disso, eu acho que a força compradora está um pouco mais, com mais gana do que a força vendedora, e isso me mostra que talvez nós vamos continuar suportando essa alta, tá bom? E sobre o relatório da Glassnode, o que nós temos? Eles estão lá tentando investigar se nós já chegamos no fundo, nessa região aí, de 30 a 40 mil dólares. Então, eles começam o relatório mostrando para a gente como que foi esse movimento, né? Lembro que todos os vídeos aí de novembro até janeiro, eu tenho falado dessa queda, queda, queda. O Danilo até falou para mim que não quer mais ver meus vídeos, né, Danilo? Mas tem muita gente que está vendo, o Júnior falou que vai continuar assistindo, o Sérgio Silva também, todos os meus amigos dizendo que estão confiantes porque as análises estão funcionando, certo? Aqui foi a semana que eu falei para vocês que estava vendo que era uma boa entrada, que eu achava que era o momento de compra, e nós estamos passando por esse momento agora, já quebrando aí essa região dos 42, já acima dos 43 mil dólares, e eu imagino aí que vamos continuar esse movimento de alta. Muito bem, o que mais que eles trouxeram aqui? Eles mostram as ondas aqui que eu mostro para vocês, é dessas ondas que eu tiro, está vendo? Dessas ondas aqui que eu tiro os meus suportes e resistências que eu mostrei para vocês, tá? E eles estão mostrando exatamente como está essa distribuição dos bitcoins, tá? Depois eles vão e fazer uma análise sobre o mercado de futuros, mostram as liquidações do pessoal que estava shortado no bitcoin, está vendo? Então teve muita gente sendo shortada, mas também não estamos aí vendo grandes liquidações, nem para um lado, nem para o outro. Como vocês podem observar, o interesse não aumentou e nem diminuiu, ainda temos uma alavancagem razoavelmente alta, em torno de 15 bilhões de dólares, somando aí as principais exchanges do mundo. Muito bem, depois o relatório vai para um pouco dos dados on-chain, ele mostra aqui para nós o crescimento do pessoal novo chegando na rede, está vendo? E eles mostrando que agora nós estamos com 18.500 entidades entrando novas por dia na rede bitcoin, tá? Então percebam que sempre quando começa a subir esse valor, ele tende a manter o mercado de alta, tá? Quando esse valor começa a cair, então nós temos um mercado de baixa, então isso é uma boa notícia para nós, que o relatório da Glassnode nos mostra, tá? Ele mostra o indicador do Short Time Hold Software, e ele estava, está vendo, na região em vermelho aqui, ou seja, demonstrando para a gente que nós estávamos no mercado de baixa, e agora ele dá o primeiro saltinho aqui, mostrando essa pequena quebra, e mostrando que é possível que nós estejamos passando por uma reversão no mercado. É isso aí, pessoal. Depois, nessa segunda parte aqui, ele começa a entrar nos múltiplos de Maier, tá vendo? Ele começa a entrar nos indicadores, que eu falei para vocês, que enquanto não passar a pandemia, eu não estou muito confiante desses indicadores, prefiro levar para essa discussão mais adiante. Então, por enquanto, vou continuar fazendo força compradora e força vendedora semana a semana. E o que a gente pode tirar de informação da análise on-chain dessa semana? É de que muito provavelmente vamos bater nesse suporte dos 43K e vamos rumar a novas altas, galera. É isso aí que eu estou apostando. Pode estar errado, claramente, podemos ser afetados por outros mercados, mas por enquanto é o que a análise on-chain tem me mostrado. Espero que ajude vocês aí, pessoal. Nas análises de vocês, nos trades de vocês e que a gente tenha um ótimo 2022. Vejo vocês em breve. Um abração!